. Ah só fiquei 20 minutos né . Tinha esquecido esse detalhe... Granejar vazou com um então mesmo, que é que é o... é o Jabras? Esses daqui são Saiyajins? Eu acho que tinha que ter errado Eu devia ter a opção de... ah não é agora Não der equipamento Manta ele, mata ele Caramba, correto Vai solo Ah? O... Tem um bilhão de capitulo né Porque o tanto que eu joguei aqui não parece que eu avancei muito e eu já estou no capitulo 9 parece Ai... Acho que não chega nos 20 Quê? Nem parece que eu joguei quase nada Posso ter enganado A não ser que seja que nem no Final Fantasy 13 Que você passa todos os capítulos rapidão um seguido do outro Tanto ai quando você chega no capitulo 11 você fica lá Quase 20 horas de julho só no capitulo 11 Hngh Fá Que 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 Ué, não é só o Nocteira que tá fazendo live Eu quase cliquei no vídeo do outro cara aqui, achando que era nossa Ele saiu da Legiana? Com ele Depois eu vejo tipo, ah, já vou virar o que vem Repetitiva, instrução, alcance amplo reforço de ataque Lá para ajeitador, me torna um exercício de ataque Abaço de ataque, eu peço os ciências também Eu me enganei, eu não lembro se eu não vi a quantidade de artigos Ok, volta O fone do gato não vai influenciar em nada... E agora para partir... Ai... Acho que vou tirar esse negocinho aí do lado direito aí que mostra o número de pessoas e as mensagens... Eu deixei aberto aqui no computador também para ver... Aparece mil vezes mais rápido no computador do que aqui? Ah, sim... E fora que a sua tela fica mais... Menor... Sim... Minimal... Porque você me incomodou e eu sei que dá para tirar? Você sabe tirar? Fácil... Sim, tem uma opção ali para mudar isso aí... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui... Eu acho que estou lagado em relação ao outro jogador, o cara pegou no baú e eu não vi... Mas não significa que eu ia ir para o equipamento, né? Nossa, aí eu já quero segurar a bola minha para correr... Não... Muito noob... Eu nem lembro mais os comandos, eu tenho que jogar um pouquinho para eles... Tem uma pegada por aqui... Tem uma pegada por aqui... Ah não, velho... O nosso está de Insect Glaive... Sempre... Quanto tempo fica aberto esse beta aí? É... Acho que é o final do filme inteiro, se não me engano... Bom dia... Bom dia... Agora sim... Que boi na joga... Que boa... O que é 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 que é? Não... Eu estou jogando... Monster Hunter... O que é isso? Eu acho que você tem que fazer isso aí. Ah, eu fiz a... Precisa fazer as três. Eu só fiz a última lá ontem com vocês lá e tô fazendo um DG agora pra pegar o cap lá da moeda lá. Vai dar um up no equipamento que precisa. Não, não engole o bichinho. E... Hummm... Ficou... 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 Não, 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 não Só que eu encontrei aqui noites Não É spoiler Hehehe Caralizado Veja se que parte do pessoal do jogo Mostra ai O meu nome O capítulo que eu vou fazer É um barquinho ai O que? O barco que eu vou fazer Eu passei da parte do barco E ai eu to na cacarulha Nossa O cenário é muito fofo Esse dia Oh papai A mamãe A mamãe tá me voando Deixa eu cobrar Pô É? Isso que se chama Salto Pô Isso ai tem que ficar Saúl A mamãe e se chama A mamãe A mamãe Acima A mamãe A mamãe Eu não preocupo Eu não percebi Você vai Em A mamãe A mamãe E A mamãe É Inferno Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.